Olá, eu sou o Diogo Pavan, sou agrônomo de campo da Corteva, eu sou responsável pelo desenvolvimento de produtos do portfólio atual e portfólio futuro da Corteva. E para a complementação da soja com tecnologia BT, a Corteva tem a solução, um tratamento de sementes inovador, que é o Dermacore. Ele apresenta um novo modo de ação, características de ser sistêmico, residual e de alto potencial inseticida. Ele é uma solução para controlar pragas de solo e pragas da parte aérea. E o mais importante é a complementação da tecnologia BT no escape da espodotra, principalmente na fase inicial, onde ela tem esse hábito de corte ou hábito de desfoliadora. Conte com Dermacore para proteger a sua lavoura do plantio à colheita. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.